Putaria que eu vou mandando, na moral, esse é o plano Putaria que eu vou mandando, na moral, esse é o plano Que é a putaria? Que é a putaria? DJ Marquinhos que manda pra tu Visão, porra Olha só, vou te pegar, mas antes vou esplanar Esse é o DJ Marquinhos, tá pronto pra te encaixar Na treta do Gui Marques, tu vai liberar precheca Senta com o cozinho, depois senta com a tcheca Senta com o cozinho, depois senta com a tcheca Senta com o cozinho, depois senta com a tcheca Se solta, se revela, se solta, se revela Senta com o cozinho, depois senta com a tcheca Então preste atenção, se você gostar repete Então vira pro Marquinhos Dá uma sentada de leve, de leve, de leve Dá uma sentada de leve, de leve, de leve Ó, fica de quatro no chão, se gostar você repete Dá uma sentada pro DJ Marquinhos Dá uma sentada de leve, de leve, de leve Balança o rabetão, moleque Marques vai tacar Balança essa buceta que o Gui Marques vai tacar Ele vai penetrar, botar, vai penetrar, vai te botar Se ele não fosse dj, ele era bandido O DJ Marquinhos, é criminoso DJ dos amigos É O Gui Marques, é criminoso DJ de bandido Putaria que eu vou mandando na moral Esse é o plano, putaria Eu vou mandando na moral Esse é o plano Que é a putaria? DJ Marquinho que manda pra tu Visão, porra Tudo bem Olha só, vou te pegar Mas antes vou explanar Esse é o DJ Marquinho Tá pronto pra te encaixar Na treta do Guimar Tu vai liberar precheca Senta com o cozinho Depois senta com a tcheca Senta com o cozinho Depois senta com a tcheca Senta com o cozinho Depois senta com a tcheca Se solta, se revela Se solta, se revela Senta com o cozinho Depois senta com a tcheca Então preste atenção Se você gostar, repete Então vira pro Marquinho Dá uma sentada de leve De leve, de leve Dá uma sentada de leve De leve, de leve Ó, fica de quatro no chão Se gostar, você repete Dá uma sentada pro DJ Marquinho Dá uma sentada de leve De leve, de leve Valança o Rabetão Moleque, Mark vai tacar Valança essa buceta Que o Guimar que vai tacar Ele vai penetrar Puta Vai penetrar Vai te botar Vai penetrar Puta Vai penetrar Vai te botar Ele vai penetrar Puta Vai penetrar Vai te botar Vai penetrar Puta Vai penetrar Vai te botar A CIDADE NO BRASIL